O setor de serviços registrou crescimento de 1,6% em janeiro de 2015, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os destaques foram os serviços prestados às famílias, os serviços administrativos e transporte. O resultado é da pesquisa mensal de serviços. A publicação completa da pesquisa pode ser acessada na página do IBGE.